E aí galera da Horta Orgânica, tudo bem com vocês? Novidade no canal, muita gente me perguntando o que são punks E eu tô aqui com o Camilo, que vai falar pra gente o que são punks E também vou falar um pouquinho do canal dele, pra gente já apresentar pra vocês o canal dele E pra vocês também entrarem lá, se inscreverem, conhecer um pouquinho mais sobre as punks Meu canal é Camilo Pedrolo, é meu nome mesmo E eu disponibilizo ali alguns vídeos que estão relacionados com os assuntos que eu trago nos meus cursos Eu sou biólogo e botânico, fiz mestrado com o professor Knup lá em Manaus Que é tido como padauã, digamos assim, dessa área de punks Ele é realmente estudioso, ele fez o doutorado aqui no Rio Grande do Sul Eu conheci ele aqui durante uns tempos de faculdade Legal, bom galera, se liga no vídeo então Então tá, as plantas alimentícias não convencionais Que estão aí unidas nesse acrônimo BANC Nada mais são do que a maioria das plantas que a gente vê por aí Que tem o potencial de se tornarem alimentícias Na verdade, muitas delas não foram domesticadas ainda Ou são muito desconhecidas porque não pertencem à nossa cultura E acabam sendo negligenciadas O que a gente come no dia a dia? Basicamente alface, tomate, cenoura, beterraba, couve Enfim, se a gente fizer uma lista muito extensa aí A gente vai chegar numa média de umas 200 espécies Que na verdade são as espécies comuns ao mundo inteiro Que são consumidas no Brasil, na Alemanha, no Japão E claro, com uma variação regional, obviamente Mas o núcleo de alimentação nossa É muito limitado, perto do potencial que tem de plantas por aí E aqui eu vou trazer alguns exemplos pra vocês Então, uma das grandes vantagens das PANCs É que elas são muitas vezes de fácil cultivo Porque muitas delas são espécies nativas Elas são nativas aqui do sul do Brasil Ou são exóticas, mas já foram introduzidas há muito tempo Então elas já estão meio que naturalizadas Ou já estão muito cultivadas em canteiros Então já foram domesticadas Mas a maioria das PANCs não foram domesticadas ainda Ou seja, elas não passaram por um processo de beneficiamento Pra escolher as melhores raízes, os melhores tubérculos, ou enfim Então só pra trazer alguns exemplos aqui Vou te mostrar uma espécie azedinha Essa daqui é a Begonia, tá? O nome científico dela é Begonia cuculata Essa daqui é a espécie cuculata Ela é uma planta muito cultivada em residências, né? Muita gente tem ela em casa e nem sabia que dá pra comer Mas ela tem uma flor aqui que é comestível, inclusive Uma flor bonitinha Meia azedinha, tem gosto da bala azedinha Daí o nome E ela pode ser feita com pota, chimia, sucos com as flores Também a folha também pode ser consumida Principalmente em sucos verdes e tal Aqui do lado já, recebendo visita de várias abelhas aqui Essa florzinha bonitinha Fozinha também é comestível É da espécie Maria Gorda Talinum paniculatum É a espécie Ela é uma espécie originária da África Foi trazida aí por escravos E ela é muito rica em proteína Essa folhazinha aqui Então ela é riquíssima em proteína E outros nutrientes como zinco, ferro, potássio E ela é um supra-sumo das hortaliças ricas em proteína Então pra teor da folha, ela chega a 21% da base seca da folha Isso é um absurdo de proteína pra uma folhosa Então ela pode ser consumida crua, assim, natura Tem uma textura meio mucilaginosa, assim, meio babentinha Mas ela é muito boa Ou pode ser refogada também no suco verde A flor Também a flor dela pode ser comestível, né O talo aqui das flores é um pouco mais fibroso É um pouco mais difícil de soltar ele E aqui tem uma outra espécie Que é uma trepadeira, uma liana Ela tá subindo aqui, ó Vou orientar ela aqui pra subir melhor Aqui no pallet Aqui é uma tentativa de pallet garden Essa daqui É uma espécie de batata É a batata cará É o cará moela Ainda não deu batata aqui Ela recém germinou, na verdade Ela tá meio baixinha Porque ela se espalha bastante Ela fica dormente no inverno Então ela germina aqui no final da primavera Então ela tá recém vindo aqui E essa aqui é muito comum nas feiras aqui no Rio Grande do Sul É o cará moela Tô sem nenhum exemplar da batata em si Mas é essa planta aqui Pode ser cultivada aqui no meio Aqui em consórcio Você vê ela vai buscando seu próprio espaço Então ela não se sobrepõe às outras Esse aqui é o dente de leão, eu acho É, esse aí O famoso Que nasceu espontaneamente aqui, ó Um dente de leão No meio Todas essas outras espécies foram cultivadas aqui Durante um curso de sobrepandas alimentícias não convencionais Que eu ministrei no mês de agosto Aqui no Instituto Translab Essas algumas vêm nascendo espontaneamente Então aqui tem um dente de leão É bem amarga Principalmente ela tem que passar por um processo de branqueamento Antes de ser consumida É muito amarga Aqui tem outra, outra poeiraba Aqui tem um quebra-pedra Que é uma planta medicinal Pra quebrar Pros rins, né Que é a quebra-pedra de rim Que é o gênero filantus Também dá muito, assim Dá muito espontaneamente Cresce sozinha É inso de canteiro O pessoal não usa essas espécies Tem também lá bastante Que cresce também A estropeiraba dá uma florzinha azul Que é bem bonitinha Também dá pra decorar a salada Ela é um pouco fibrosa, assim Então tem que fazer um refogado Alguma coisa que solte um pouco E aí, galera Viu quanta coisa legal? Então se você gostou Se inscreva no canal Dê sua curtida aí E toda semana Novos vídeos pra você Beijo no coração Tchau 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 Tchau